A vigésima semana do museu trouxe uma boa notícia para Nanuque, a reabertura do Museu do Vaqueiro, agora com o nome Museu do Vaqueiro, Jader Moreira Rafael, uma homenagem ao saudoso Jader, que não está mais entre nós. Ele foi fundador, curador e grande incentivador para que o museu fosse aberto no município. Esta semana, de portas abertas novamente, o museu recebeu alunos de escolas da cidade. Aqui, a história da região está em cada peça exposta. Já do lado de fora, uma exposição fotográfica, que eternizou no papel fatos importantes ocorridos em Nanuque. Já do lado de dentro, o visitante tem a oportunidade de conhecer peças em madeira. São raízes, esculturas e utensílios domésticos. A evolução tecnológica com os rádios antigos, máquinas de escrever e máquinas fotográficas. Fósseis, ossos e serpentes conservadas em vidros mostram aos visitantes um pouco da fauna local. E como não podia faltar, roupas, materiais de trabalho e utensílios utilizados pelos vaqueiros. Estamos na Semana Nacional dos Museus e é com imensa gratidão e alegria que nós estamos reabrindo o Museu de Nanuque. Ele estava há algum tempo desativado, fechado, sem receber visitas e hoje a gente reabre ele, estamos reativando, cuidando desse espaço que conta muito sobre a cultura de Nanuque, conta muito sobre a história de Nanuque. E estamos muito felizes em estar recebendo as escolas de volta aqui, alunos estão tendo a oportunidade de conhecer a nossa cultura, conhecer as nossas peças. E é isso, a gente está muito feliz em estar reabrindo o museu e agora ele vai continuar de portas abertas para toda a comunidade. O Museu do Vaqueiro Jader Moreira Rafael tem um acervo rico e valioso que conta a história de toda a região. Segundo a Secretária Municipal de Cultura, o museu vai funcionar de segunda à sexta-feira, de oito da manhã às duas horas da tarde. A entrada é franca. É a oportunidade de convidar toda a população para vir ver e conhecer, para quem não conhece, o nosso Museu do Vaqueiro. Ele estará aberto de segunda à sexta, das oito da manhã até às duas horas da tarde, podendo também as escolas que quiserem agendar, trazendo aqui as turmas e os alunos, fiquem à vontade, é só fazer contato com a Secretaria de Cultura e agendar a sua visita. Mas o nosso museu estará totalmente aberto a partir de hoje, oito horas da manhã às quatorze horas da tarde.